Véi, tô todo descabelado, mas finalmente, já fizemos as nossas malas e chegou o dia da nossa viagem. Bom dia, pessoal, você já me fez um vídeo aqui, hein? Como é uma viagem muito especial, eu tive que passar ali e peguei o drone fazendo as imagens. O drone eu vendi, só que o cara é meu amigo, e aí eu peguei emprestado. Porque ainda eu vou comprar outro drone, só que ainda não deu tempo. E aí eu vim buscar mais um equipamento que vai ser essencial. Eu tô amando gravar de vez em quando com o celular. Olha, isso aqui que eu tava doido querendo. Um tripézinho pra eu segurar o celular. Véi, isso aqui é bom, vai ajudar muito. Mostrar aqui. Me mostra, me mostra. Tem efeito sonoro até. Olha, que chique. Ah, ele filma nos dedos. Nossa, isso aí vai ser bom pra filmar na praia. Não dá pra deixar em pé, caraca. Isso é muito legal. Muita, pessoal. Cara, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Já tá tudo pronto, já fizemos as malas. Aí sim, eu tô te enxergando. É por causa da luz. E aí, a gente já vai pegar essa lata daqui a pouco já. Essa noite? Agora, de madrugada. Essa noite. Acho que uma semaninha. Eu vi, pode passar pra duas, duas e meia. Mas aí, quando eu voltar de lua de mel, a gente pensa em outras. É, só precisamos viajar. Tem tempo que você não viaja, né, meu amigo? Vamos viajar, marcar um. Vai na breve? Vou ter que ir, né? Obrigado muito, meu amigo. É nóis isso. Salvou demais. Tô fazendo o primeiro teste aqui do celular, ponhado no tripé. Pra ver como é que fica. Me dá agonia. Eu tá segurando muito próximo da câmera. Assim, eu acho que fica melhor. E aí, durante o dia, tô achando a imagem do iPhone muito, mas muito boa. Só que de noite, eu ainda acho que não tá 100%. Mas eu tô muito feliz com o resultado. Eu tô achando essa imagem muito melhor do que aquela câmera branquinha. Pra gente usar de vez em quando. É, eu já expliquei mil vezes. Preciso explicar de novo. E aí, a Brindinha tá lá em casa, arrumando as últimas coisinhas. Mas nossas malas estão todas prontas. Eu tô muito feliz. Nossa, vai viajar. Vai chegar a nossa grande viagem. Casal, a gente vai junto, eu e a Brindão. Você tá tão... Cheguei aqui em casa. Eu já tô ali na porta. Eu já tô com uma sensaçãozinha de viagem boa, pré-viagem. Nossa, eu tô muito ansiosa. Ah, meu? Tô. E tu ainda não tava pronta, mãe? Tô, eu tava terminando de arrumar as coisas. É sempre assim, eu termino. Preciso terminar pra gente poder sair. Gostou do meu tripé novo? Gostei. Peguei com o John agora. E peguei o drone também. Com o pezinho, com o flash ligado. E dá pra fazer até assim, ó. É, mãe. Olha. Aí, lá na praia, dá pra gravar de jeito assim, ó. Pegar a paisagem, fazer um vídeo correr. Porque tem uma boa estabilização aqui, é um modo ação. E que você sai correndo aqui, ó. E não treme nada. Só que tem que tá com muita luz. De noite não funciona. E já é pra praia de dia mesmo. É verdade. Minha prancha de surf. Eu vou surfar, com certeza. Quem acredita, digita um. Nossas comprinhas de comidinhas. Sacolinha aqui. Nosso cooler. Na nossa prainha. Já arrumei minha mochila também, com computador, os equipamentos. Tudo bonitinho. E, véi, lá no Rio de Janeiro, tá com a sensação térmica de 62 graus. Tô levando regata. Tô levando umas cinco regatas. E umas duas blusas normais. Mas a maioria, eu acho que eu vou dar regata. Não sei se eu vou aumentar o calor, dá um pouco. Gente, são duas horas da manhã. Eu terminei de... As capas dos vídeos, pra poder adiantar. Não sei se não ficar sem vídeo no canal. E agora é só a gente trocar de roupa e ir. Não, você tá esquecendo a câmera. Não. Você esquece isso aqui, meu amigo. Ou, eu não vou prometer pra vocês. Mas eu vou falar meu pensamento. Eu vou compartilhar mesmo. Tô pensando em fazer um vlog de uma hora da nossa viagem de hoje. O que vocês acham? Eu não vou prometer, porque eu não sei se eu vou conseguir. Mas na minha cabeça, eu consigo. Eu sei que vocês querem. Eu sei que vocês vão falar o que é. Eu vou me esforçar o máximo pra sair esse... Prometo. Prometo. Porque não é fácil. Não é. Eu tenho que gravar umas quatro horas de conteúdo. Tem uma ideia, gente. Eu gravo umas quatro, cinco horas pra botar uma hora só de vídeo. Então, vamos arrumar nossas coisinhas. Eu vou começar a botar aqui no porta-malas da BNB News. Não pode nem ver, tá? 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 Véi, chegou a hora que a gente não queria. A gente vai ter que se despedir da Bebelo. Ah, ela abraçou a câmera. Abraçando de novo. A Bebelo não vai poder ir. É muito difícil pra mim, pra Brindão vir. Eu não vou aguentar uma semana longe de você, Sou. Eu vou ter que chorar? Sim. Gente, foi difícil. Brandinha chorou, meus olhinhos lá crimejou. Não foi fácil despedir, não. Mas enfim, a gente já tá cinco horas de distância já de Brasília. Ainda falta dez horas pra chegar. Ô, meu Deus do céu. Quinze horas? Não sei. Lá só marca dez horas. Não para de marcar dez horas. Eu ando, 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 ando e marca dez horas. Tem dez horas que tá marcando dez horas. Essa estrada que a gente tá pegando, eu nunca tinha pegado na vida. É uma estrada diferente. E a de São Paulo eu acho que é melhor, velho. Porque é separada. Essa que a gente tá pegando é via dupla. Ou seja, o carro que vem na contramão vem do seu ladinho, assim. Ele dá muito medo, velho. Nossa, sério. Quando vai pra São Paulo eu acho que oitenta e nove por cento do caminho é separado. Não passa junto. E eu acho que pelo menos na parte que eu dirigi também. Não tava tão... É. Tipo assim, não tá ruim. Só que comparado com a outra que a gente sempre pega pra ir direto pra São Paulo, tá mais ou menos. É, é. Porque não tá tão esburacado. Mas tem as ondulaçõezinhas na coisa. A gente parou um pouquinho pra esticar a perna, dar um mijãozinho, comer um pouquinho. Porque a estrada vai ser longa. Nossa senhora. Toda vez que tu bota no GPS lá, tal hora, sempre é mais, velho. Por isso que eu falo, eu toda vez que viajo, eu sempre adiciono duas horas. Porque sempre tem uma margem de erro. E olha que a gente nem tá parando e demorando. A gente parou agora aqui pela primeira vez. Primeira vez. E também outra coisa, não tem muita coisa de parar. Indo pra São Paulo tem muita opção de posto, não sei o quê. Aqui tem menos. Tem, eu queria fazer xixi, ainda bem que tipo, demorou e a bexiga foi esquecendo. Porque ele não chegava no posto. Nunca. Quer comprar uma aguinha? Água nós tem, na verdade. Não é, nós tem água. Eu vou fazer xixi primeiro. Tá bom, eu te espero. Eu vou continuar esticando minhas perninhas. Fazer um alongamento pra seguir viagem. Fazer o alongamento, né pai? A ponto de aula eu não fui. Eu não tinha hair. Eu fui. Eu fui. Eu fui. virado e acho que minha cabeça não está funcionando direito eu nunca mais vou falar da brendão esqueceu o celular acho que já está na hora de você dirigir eu fui no banheiro e esqueci o celular ainda bem que alguém segurou pra mim nossa senhora ai meu deus com o meu coração lá na minha cabeça o celular estava no bolso eu deixei em cima da bancada e mano procura o celular cadê celular revista carro revista um monte de coisa e não acha e não acha foi meu deus do céu perdi o celular onde é que eu deixei eu realmente não lembro que se já é os primeiros efeitos de ficar virado sem dormir graças a deus uma pessoa abençoada guardou pra mim vem facilmente alguém levaria o celular embora eu tô com as pernas fracas agora acho que a brendinha vai assumir agora vai dirigir e eu vou tentar descansar um pouquinho porque tipo assim na estrada eu tô cansado mas eu não tô pescando não tô dormindo não tô nada tá de boa o negócio mesmo é que minha cabeça já não tá bom então o melhor mesmo é dormir um tiquinho e meu deus tanto que tá quente aqui não está escrito nem sei quantos graus tá agora quantos graus tá agora tem ali no painel acho trinta e dois trinta e acabou a gasolina vamos abastecer agora velho mulher que pegamos uma chuva do nada tava mó calor pegamos uma chuva ó como é que ficou o carrinho tadinho nova cor dele marrom marronzado é bonitinho adota olha já tá chovendo de novo meu deus do céu o meu carro mudou de cor Jesus amado olha como é que foi o carro depois da estrada meu deus parece que tava rebaixado é isso eu botasse mola esportivo ia ficar assim ó ia ficar lindo brendinha já dirigiu umas duas horinhas já deu para descansar um pouquinho e eu acho que essa daqui vai ser nossa última parada porque ainda falta eu acho que cinco ou seis horas ainda velho hoje vai ser praticamente o dia inteiro dirigindo a gente saiu quatro da manhã e a gente vai chegar lá umas oito e pouco e pouco nove horas descansou acho que a gente vai aproveitar o outro dia tudinho já acorda aproveitando a bagarceira rapaziada acabamos de chegar aqui no rio de janeiro e qual foi a primeira coisa que acontece com nós a gente leva um enquadro da polícia rapaziada tomamos um enquadro da polícia assim que a gente chegou a gente tá quase chegando em arraio do carro já tá no rio de janeiro o carro da polícia parou do lado e falou assim encosta 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 não eu fico impressionada como a verina é tranquila tipo tá eu sei que está fazendo nada errado mas eu fiquei com medo policial sei tipo muito grosso sabe só que não ele foi ele foi de boa não ele foi muito gente foi muito gente boa ele até ajudou nós a saber qual que era a saída e nervosa e ele olhou tudo e eu tudo que que acontece eu geralmente quando acontece as coisas com detran com polícia eu não devo nada eu não fico nervoso cara desembarca do veículo foi a primeira coisa que ele falou aí saiu e ela aí ele começou a olhar tudo ele abriu aqui olhou no banco da frente olhando o banco de trás olhou a bolsa da aprendão e que ele te perguntou abriu meu remédio aí perguntou de onde eu era e se eu tinha algum entorpecente eu não na hora até gravou um pouquinho da câmera sem querer eu vou deixar o take aí para vocês que na hora que tava fazendo a abordagem com a gente e depois eu toda assustada assim que eu saí do veículo já fosse abre os braços e já começou a revista ele já revistou assim aí não tinha nada beleza aí depois a brenda teve que sair deu uma geral no veículo olhou tudo aí ele perguntou por que que o veículo tava muito baixo foi por isso que ele parou a gente e essa foi a desconfiança é porque a mulher carrega viu viu eu falei para não precisar de tanta mala meu carro não é baixo desse jeito só que tá com tanto peso na mala que ele abaixou um pouquinho ele é mais alto que isso aqui ainda bem que eu não botei mola esportiva senão não ia dar para a gente botar nada de mala aí eu parei para abastecer aqui e tal e contar vocês eu fiquei feliz eu nunca tinha tomado um quadro na vida a primeira vez e o policial foi sobre a gente boa com nós salve policial obrigado ele olhou tudo e depois ele foi mó gente boa ele ó vocês vão entrar aqui e vocês vão conseguir chegar lá tudo certinho só pegar sentido niterói vocês vão chegar em arraial do cabo eu falei caraca eu sou seu fã parece que a gente precisa mas enfim acabamos de tomar em quadro aí depois ele olhou minha documentação e a documentação do carro viu que tava certinho aí liberou nós ele falou não pode seguir o gps que você me mostrou aí que tá certinho só virar a esquerda e seguir sentido niterói eu vou contar essa história para todo mundo eu sei você gostou né seu maluquinho já vou chegar rapaziada primeira coisa que aconteceu comigo foi tomar em quadro é uma história para contar né eu queria gravar tudo na hora eu achei que eu não ia dar vai que o policial está maluco tá gravando o que aí ele eu queria ter gravado a abordagem mas não ia dar né tem coisa que não dá para gravar é tem coisa que não dá vocês vão ficar com essas pequenas imagens que eu gravei já tá bom o irmão olha 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 Tchau, tchau